Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! Ah, depois que eu comprei essa Lamborghini Várias meninas, muitas meninas mesmo Ficam andando em cima por causa do carro Então hoje eu vou fazer o seguinte É, eu vou deixar o meu carro aqui E vou fingir que o carro não é meu Eu tô aqui perto de uma praia, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó E tem várias meninas aqui também Passa muita gente aí nessa avenida E eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o carro aqui Vou ficar sentado aqui por perto Aqui nesse cobertinho e tudo mais E vamos ver a reação das meninas A hora que vê a Lamborghini Depois eu posso falar que O carro é meu e tudo mais E vamos ver a reação de cada uma delas, beleza? Ai, vai ser bem da hora O que eu posso fazer é deixar meu celular aqui Gravando tudo o que vai acontecer ali com o carro Nossa, eu não acredito É a namorada do Malfoy É a namorada do meu amigo É, esse carro aqui é do Malfoy É É meu namorado, não é? Não, esse carro aí tá bem na rua Não é do Malfoy não Malfoy nem tá com tanto dinheiro assim pra comprar esse carro Ah, é? Então ele mentiu pra mim? Ele falou que tava ganhando bem? É, ganhando bem? É Ele falou pra mim que não tava ganhando nada no serviço que ele tava Ah, é? É Nossa, então eu vou ter que dar um jeito nele, velho Ele deve tá mentindo pra mim Não, ele deve ter se enganado Alguma coisa assim Ele deve tá ganhando muita, tipo Muita saúde, entendeu? E o serviço dele não deve ser tão puxado Deve ser alguma coisa assim Não por questão de dinheiro, entendeu? Hum, sei É O que você acha? Não é verdade É, pode ser Mas o dono desse carro aqui deve ser muito sobretudo Porque esse carro aqui é top, hein? Olha É Esse carro aqui é avaliado mais de um milhão, né? É um carro Mais de um milhão? É Nossa, deve ser Alguém deve ser empresário de um desse carro Empresário? Deve ser o dono da cidade O dono desse carro aqui Verdade mesmo Porque esse carro é muito caro Nossa, se eu tivesse Uma chance de dar uma voltinha nele É É verdade, né? Eu também Se tivesse a chance de dar uma voltinha Nesse carro Ai, caramba Deixa eu tirar esse celular Não, eu tenho que deixar o celular aqui Pra provar alguma coisa que aconteceu Pro Malfoy, né? Mas, cara Eu tava aqui pra tentar trolar Meninas aleatórias E apareceu a namorada do meu amigo, cara O que que eu faço agora? Eu tô com tanta vergonha Ai Mas eu posso tentar trolar, né? Eu posso tentar trolar E eu vou continuar no meu plano E depois eu vou contar Que o carro é meu Vamos ver a reação dela Vamos ver se ela é interesseira E eu vou deixar gravando Pra mostrar tudo pro Malfoy depois É É, isso mesmo Vamos lá Nossa, essa roda aqui É mais de 7 mil Cada uma delas, sabia? Caramba, sério? Aham Ó, 7 com 7 é 14 Mais 7, 21 Mais 7, 28 mil As quatro rodas Mais o step, né? Caramba Dá uns 35 mil por aí Ó Subi aqui um pouco no carro Tira uma foto minha aí, olha Ah Eu tô sem celular Você tá com teu celular aí? Vou postar no Face Ah, calma aí Eu acho que eu devo tá Calma aí Eu acho que você tá dentro do carro Você não acha, não? Se você vir um pouco mais pra frente Eu acho que foi a melhor É, é verdade Ó, pronto Pronto, ó Pelo bumbum no carro 1, 2, 3 e Aê Pronto, toma aí Vou postar de capa do meu Facebook É É, isso aí Posta de capa do seu Facebook Vai ficar bem bonito Bem legal É, super top Super top Ah, eu achei que era do Malfoy Mas tudo bem Ah, fosse bom, né? Se fosse do Malfoy A gente poderia dar até uma volta aí É Você poderia dar uma volta Eu também Seria bem bacana, mas É Olha lá dentro como que é top Olha Deixa eu ver Nossa, olha só Ali o volante O painel O câmbio É Olha só esse motor Olha aqui esse carro Olha esse motor Não, esse motor é um Um V8 Não, é É muita potência Nossa, sério? É, olha aqui Quatro escapamentos Esse aí é o carro É o carro Nossa, é o carro? É o Lamborghini ou Ferrari? Que carro que é esse? Eu sou muito Não sei, sabe o nome dos carros? Sério que você não sabe? Isso aqui é uma Lamborghini, ô louco É uma Lamborghini? É É muito top mesmo É Bom, o dono deve ter sorte Ele deve estar por aí agora Gastando milhões nesses shoppings aí Vé, que tem muitos shoppings É É verdade Hum Tá Eu vou pegar Não, vou deixar Então E se eu te falar que esse carro é meu? Esse carro é seu? É É Você não acredita? Não Pode até ser Mas Prova Vou te provar então Gostou? Sério? O que você faz? Você é tão rico assim? Ah Ah Eu trabalho bastante, né? Nossa Que carro top Meu Deus Eu gostei do seu carro Mas e aí? É E você Por que você fez Tirar foto minha No seu carro, hein? Ah Eu tava querendo trollar Quem Viesse falar com o carro Não queria que fosse você Mas você que veio Ah Tudo bem, tudo bem Mas Aí você podia me levar Pra dar uma voltinha nesse carro, né? Ah Eu acho que não seria uma boa, né? O Malfoy não iria gostar E eu não queria que se fosse Minha namorada O Malfoy fizesse isso Acho que não é uma boa, não 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 Toda é boa, velho Vocês são amigos Você nunca Mas É o seguinte Você tem carta? É Tenho Sou maior de 18 Ah Tá, hein? E eu deixo você dar uma volta nele Mas olha É só aqui no quarteirão Dá uma volta com o carro? É Pode ir Sério? Aham Mas é aqui no quarteirão Vai lá Nossa Que legal Ai, beleza Ela já ficou meio Meio interessada no carro, né? Ela já tá bem Tipo Afobada Pro carro e tudo mais O preço do carro E Vamos ver aí O que ela vai fazer Depois de andar com o carro, né? Tá tudo gravando aqui Hum O Malfoy vai ver que eu não tô fazendo nada Então isso É a minha prova, né? Pra mim não perder a minha amizade Hum E caso ela seja interessada É um aviso pro Malfoy E aí, gostou do carro? Nossa Ele é muito top Velho Ele é muito rápido Quase que eu bati ele Desculpa Ai Quase Ainda bem Ainda bem que é quase Não bateu É É Hum Tem Tá começando a chover Será que a gente não pode entrar Dentro do carro, não? Ah Pode entrar ali Ó Eu não entro Porque Tipo assim É o Malfoy, né? Respeito a ele Se é a namorada dele Sim Mas qual é o problema De a gente entrar junto No carro? Não tô entendendo É Entra aí Eu vou te dar uma carona Entra aí Você vai me dar uma carona Com o meu carro É, lógico Ah Você vai ver como eu dirijo bem Entra aí Não, não, não Não posso Não posso Deixa quieto isso aí Tá bom Então Você não é tão legal Quanto eu pensei Não é questão de ser legal A questão é respeito Eu não gostaria que fosse eu Então Por isso eu não faço isso Ah Vou ficar girando o volante Que é muito top Olha Olha o barulho que faz Ai, ai, ai Ai Tudo bem Cadê meu celular? Ué Será que ela pegou Você viu o celular Que tava jogado aqui no chão? Celular no chão? Não Você é tão rico assim Deixou o celular jogado no chão? É Caiu ali sem querer Olha Agora esse celular sumiu Ela deve ter pegado Deve ter escondido Ai Era a minha única prova Esse celular Pra mostrar pro Mal Foi que ela é interesseira Ela só tá aqui Por causa do carro Até agora Ficou elogiando o carro Ela começou a dar em cima de mim Falando pra mim Entrar no carro Junto com ela Só depois que eu falei Que o carro era meu É Bem estranho Essa namorada dele Mas agora não tem como Eu provar Provar pra ele Porque O celular sumiu Ele tava bem aqui Ai Certeza que você não viu O celular por aí? É bem soluta Tô só com o meu Ai Tá Tudo bem É o seguinte então Você tá indo aonde? Na casa do Mal Foi? É Acho que eu vou dar uma passada Lá depois Ah Então Beleza Vai indo aí Eu vou Eu vou aí onde eu tava indo Tá bom? Mas você não pode me dar uma carona Até lá? Ah É melhor não Tipo é A casa do Mal foi aqui pertinho É melhor não Tá bom então Tchau 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 Ai 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 Essa menina tá muito estranha Ela começou a dar em cima de mim Depois que eu Que eu falei que o carro era meu Querendo andar junto comigo Querendo que É carona E tudo mais Tá bem estranho É melhor eu ficar longe Porque Respeitaram o meu amigo né A namorada é dele Mas Eu não tenho mais provas agora Que ela é interesseira Pra almoçar pra ele Caramba Eu preciso encontrar aquele celular E aí